Olá pessoal, o vídeo de hoje é de uma receita. Você gosta de doce de leite? Quer aprender a fazer um doce de leite caseiro, gente, que é daqui, que é uma delícia? Mas, você já sabe fazer aquele leite condensado... Aliás, você já sabe fazer aquele doce de leite de latinha, né? Da lata, né? De leite moço com a lata. Mas, você está em casa, você quer fazer aqui doce de leite, mas não tem a lata de leite condensado em casa. Pois é, tem uma saída. Vou estar ensinando hoje para vocês a estar fazendo doce de leite com caixa de leite condensado. Isso mesmo, a caixinha, não tem aquela caixinha? Pronto, hoje você vai aprender como é que se faz. Está curioso para saber como é que se faz doce de leite com caixa de leite moça? Então, vem comigo. Não deixe de dar o seu likezinho, tá? Já peço o seu like desde agora. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para uma amiga, para um amigo, um parente, para um vizinho. E, então, chega de blá blá blá, que eu já falei muito. E vem comigo, tá? Você vai precisar de uma caixinha de leite condensado e você vai precisar também de papel alumínio. Então, vamos começar. Você vai abrir o papel alumínio, assim como eu fiz, com a parte brilhosa para dentro. E vai enrolar a nossa caixinha de leite condensado umas 5 vezes. Agora que você enrolou, você vai fechar bem, assim como eu estou mostrando aqui no vídeo. Enrola as pontinhas. Pronto, ó. Eu enrolei ele bem, fechei ele todinho. E agora, por garantia, eu vou pegar aquele pedaço ali de papel e vou enrolar nele novamente. Para que fique bem vedado mesmo, para que não acima. Vamos para a próxima etapa. Eu vou pegar a panela de pré-sal e vou pegar a caixinha já embrulhadinha, ó, como eu estou mostrando, desse lado virado para baixo da panela, do fundo da panela, vou encher de água toda a caixinha, tá? Como vocês vão ver aqui no vídeo. Música... Agora que eu deixei esfriar, eu vou abrir pra vocês. É importante vocês deixarem esfriar, tá? Porque ele quente, fica muito difícil de você conseguir abrir e corre o risco de queimar a sua mão. Então deixe na geladeira por um tempo até ele ficar morninho, não precisa estar frio. Mas morninho pra frio e vamos abrir como eu estou fazendo aqui no vídeo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Super aprovado, gente. Vale a pena você estar fazendo. Fica uma delícia. Não perde nada pro doce de leite comprado no mercado, tá? Minha opinião particular ainda fica até mais gostoso. Então se você gostou desse vídeo, já peço desde já o teu joinha, tá? Não esqueça de inscrever aqui no canal pra você ficar por dentro de todas as novidades, todos os vídeos de receitas e muito mais outros vídeos. Um beijo, fique com Deus, que Deus abençoe a tua vida, que te faça prosperar, que te dê uma semana maravilhosa na paz. É o que eu desejo do meu coração pra tua vida. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Olá pessoal, vamos para mais uma receita e essa receita é uma receita fácil, rápido pra você fazer. Se você pintou aquela visita na sua casa e você não sabe o que fazer, de sobremesa, então vai pra você uma receita fácil, rápido e gostosa de se fazer. Então, você quer saber qual é? Eu não falei o nome da receita, né? Como é que vocês vão fazer uma receita se eu não falar o que é? Gente, é o pudim de leite moço, de leite condensado.